Os dois times, Galo de Dois Vizinhos e Foz, precisando da vitória para sair da parte de baixo da tabela. Foi um jogo equilibrado, com várias oportunidades de gol. Mas no minuto final do primeiro tempo, Nano saiu errado e a bola sobrou para Mura fazer 1x0 Foz. Na segunda etapa, o jogo seguiu na mesma pegada e o Galo arriscando mais. Mas o Foz fez o segundo quando a bola sobrou para Neto. Ele mandou de longe 2x0 para o time da fronteira. Porém, o Galo não desistiu. Augusto serviu Ricardinho, o goleiro linha, para descontar 2x1. E nos segundos finais, Filipinho cruzou na cabeça de Ricardinho para deixar tudo igual. Final de jogo, Galo 2, Foz Cataratas também 2.